Flavinho CDs.com.net O Moral de Goiânia Contato 062-99298-3795 É pra moer do 12 Vem com a Giovana, vem Tá fingindo relacionamento Pra enganar quem Diz aí Tá prolongando o sofrimento Com orgulho afondo a pele Impedido de ser feliz Pra que mentir Se todo mundo sabe Que você gosta de mim Fora de me evitar Dá pra ver o seu olhar Que você ainda me ama E não consegue se entregar Pra o seu lovinho de cama Para de me evitar Dá pra ver o seu olhar Que você ainda me ama E não consegue se entregar Abra o seu lovinho de cama Vem com a Giovana, vem Vem com a Giovana, vem Pra que mentir Pra que mentir Pra que mentir Se todo mundo sabe Que você gosta de mim Para de me evitar Dá pra ver o seu lovinho de cama Dá pra ver o seu olhar Que você ainda me ama E não consegue se entregar Abra o seu lovinho de cama Vem com a Geovana, vem Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O ramo deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O ramo deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O ramo deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Volta pelo amor De Deus Como antigamente Nosso amor tá doente Baby cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Tá doente Baby cê tá diferente Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor Saber que não tem mais amor aí Saber que não tem mais amor aí Vem cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Vem cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Nosso amor tá doente Vem cê ia E tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, cê tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Vem com a Giovana, vem Vem com a Giovana, vem Você me ligar Estou louca de saudade Eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar Estou numa fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nego, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Estou louca de saudade Eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nego, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu tô gostando de um menino aí Mas se ele ainda não sabe Que eu gosto dele Se bombear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu sou mó cheirosa Mini estudiosa Amo os animais E faço mousse gostosinho De maracujá Se tomar um vinho Canto direitinho Eu não sou da dança Mas me amarro em samba Ai, ai Eu tô tão na dele Sonho só com ele Mas será que o leque aguenta Tanta qualidade assim no metro e sessenta Talvez já tinha tido outros lances por aí Mas nada comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama Que eu broto aí em meia hora Me chama A sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele E eu nem falei Que eu sou fã de poesia E me amarro se quiser jogar um FIFA Bem modeletezinha na pegada francês Rael tá envolvidão Agora só falta você Ai Eu tô tão na dele Sonho só com ele Mas será que o leque aguenta Tanta qualidade assim no metro e sessenta Talvez já tinha tido outros lances por aí Mas nada comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama Que eu broto aí em meia hora Me chama A sorte tá batendo na sua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Vem com a Giovana, vem Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os bens e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdida falando sozinha aqui Verde a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade eu não quero Nem minha vida de solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo Façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outro bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outro bebê Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os bens e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdida falando sozinha aqui Verde a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade eu não quero Nem minha vida de solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo Bebê Façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outro bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outro bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outro bebê Ai, 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 ai Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Um metro macho eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o menor de deporte Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Um momento marcha Vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só os menores de que pode Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Ai 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 Vem com a Giovana, vem Quatro meses sem beijar na boca Eu já tô ficando louca com vontade de ir e errar Se eu ficar mais tempo nessa casa Vou deixar de valer nada e começar a prestar É que o jogo virou pra quem tá namorando Quem sorria solteiro agora tá chorando Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas Saudade, né minha filha, saudade, né De beijar a boca errada e acordar arrependida Saudade, né minha filha, saudade, né Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas Saudade, né minha filha, saudade, né De beijar a boca errada e acordar arrependida Saudade, né minha filha, saudade, né minha filha Quatro meses sem beijar na boca Eu já tô ficando louca com vontade de ir e errar Se eu ficar mais tempo nessa casa Vou deixar de valer nada e começar a prestar É que o jogo virou pra quem tá namorando Quem sorria solteiro agora tá chorando Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas Saudade, né minha filha, saudade, né Te beijar a boca errada e acordar arrependida Saudade, né minha filha, saudade, né Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas Saudade, né minha filha, saudade, né Te beijar a boca errada e acordar arrependida Saudade, né minha filha, saudade, né minha filha Saudade, né minha filha, saudade, né Vem com a Giovana, vem Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo Só tô pedindo tempo, não tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Vem com a Giovana, vem Ela já viu esse roxinho no seu pescoço Ela já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu azol Ela fecha os olhos porque te ama Até gosta dela Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ela não tem Ela não tem Ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ela não tem Por isso toda noite você vem Ela já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ela já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu azol Ela fecha os olhos porque te ama Até gosta dela Ela não tem, ela não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo E o meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso Ela não tem, ela não tem Por isso toda noite você vem Vem com a Giovana, vem A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupa do chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado O A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupas no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica pamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com a Giovana, vem Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica pamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Vem com a gente Vem com a gente Eu mando a fé E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu E o pinete do bem O seu coração não teve dó do meu A arma escura e da saudade que você deixou Agora não quer Será ex do seu ex Não lhe comentar passando o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu Vem com a chamada Vem O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou E aí